A paz do Senhor, amados, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal No Alvo, eu sou o Anderson Luiz e nesse segundo vídeo eu quero mostrar pra você a explicação do Pastor Claudio porque no primeiro vídeo as pessoas não assistiram até o final ou não estão querendo entender ele falou bem claro, ele foi bem claro que ele não negocia com... eu tenho que tomar muito cuidado com o que falar, assim, como ele tomou por quê? Deixa eu explicar algo pra você primeiro, antes de passar o vídeo dele nessa plataforma, em várias plataformas, você sabe que dependendo, se você não sabe, vai ficar sabendo dependendo do que você fala, você perde o canal, no caso, ou é bloqueado pela plataforma, toma processo e tudo mais porque infelizmente, nós falarmos a verdade, às vezes machucam as pessoas principalmente pessoas que não fazem parte do nosso convívio e nem da nossa, como que eu posso dizer, daquilo que nós cremos, que nós temos como regra de fé e as pessoas não entendem que o canal, muitas vezes, é pra quem crê naquilo que estamos falando pra aquilo que estamos, que nós pregamos, que é a palavra e por causa disso, muitas vezes, o canal é bloqueado, é retirado do ar ou tomamos um processo por causa disso então, ele tomou muito cuidado com o que ele iria falar, mas ele deixou claro algo que ele vai deixar mais claro agora, nesse segundo vídeo e vai explicar a posição dele e as pessoas, por causa disso, criaram uma polêmica e já estão falando que ele é um desertor que ele está indo pro outro lado, que ele está militando contra a palavra e calma, gente pra bom entendedor, pra bom entendedor, meia palavra basta e ele disse muito bem que pai é quem gera quem não pode gerar, pode até pro mundo ser pai ok? ah, pai é quem cria isso é o que o mundo diz, não é o que a palavra diz logicamente que tem muito pai que não serve de exemplo como pai tem muitas pessoas que geram que não serve nem o nome pai não deve ser citado pra essa pessoa, porque não sabe ser pai mas tem muita mãe que faz o papel de pai não quer dizer que, como ele disse no vídeo anterior, não quer dizer que ela é um pai mas ela faz o papel e desenvolve o papel por falta do pai porque o pai não é presente ou porque o pai separou, o pai largou enfim, tem muita mãe que faz esse papel mas quem é o pai dessa criança? quem gerou essa criança? não é só a questão da pessoa criar mas quem gerou é o pai biológico e assim é o que a medicina também fala, o que a ciência também fala agora, deixa eu passar esse vídeo pra você espero que você compreenda, que você entenda essa explicação senão a gente vai ter que ficar explicando 10 mil vezes pra você entender que o posicionamento aqui é bíblico o posicionamento aqui é a respeito do que a palavra diz, ok? Olá pessoal, é sempre um grande desafio tratar de assuntos polêmicos e algumas pessoas se sentem muito desconfortáveis e eu entendo essa situação devido a minha postagem anterior as pessoas já não gostaram achando que eu fui politicamente correto que eu estou estabelecendo um comportamento de conivência onde na verdade meu propósito era unicamente e falar sobre paternidade, função e cargo e não fazer apologia, homossexualidade todos sabem que eu sou contra todos sabem, né? eu aprendi que num exército existe várias repartições certo? nós temos o serviço de inteligência nós temos a turma do rancho nós temos aqueles que repõem as munições nós temos a infantaria nós temos a cavalaria nós temos os fuzileiros, os paractidistas os pilotos nós temos desde a turma de arma outra mega pesada até aqueles que trabalham nesse exército e nem sequer armas usam mas que militam na mesma causa e eu notei que as pessoas estão me taxando como um traidor certo? como um desertor e eu tenho que ter maturidade para enfrentar isso para ser visto né? dessa forma mas eu queria dizer que ser politicamente correto não é é meu posicionamento se você já me viu em ambientes muito menos favoráveis para me posicionar certo? eu sempre me posicionei mas eu fiz apenas para colocar a minha opinião e ela é minha como eu disse se você concorda ou não né? eu tenho amigos que estão na mesma guerra que eu e talvez você mesmo esteja e talvez você milite numa área ou num setor onde as armas são mais pesadas certo? eu tenho amigos que estão nessa guerra e militam em instâncias de combate fortíssimos com armas pesadas certo? e eu estou na mesma guerra ou na mesma causa ou na mesma batalha para ficar né? aí um homem mais suave mas eu entendo né? mas não me veja como um desertor não e veja apenas alguém que milita na mesma guerra que você só que talvez não na mesma frente que você está inserido ok? um grande abraço Deus abençoe respeito aí a opinião de todos não estou criticando ninguém não só é muito legal ver a opinião das pessoas certo? mas se você quiser me ver como um desertor como alguém que passou para o outro lado e está militando contra o evangelho contra Jesus esse é o direito que você tem um abraço Deus abençoe graça e paz tá aí querido se você gostou se você gostou do vídeo então deixa o joinha compartilha se inscreve comenta aí embaixo o que você achou comenta se você entendeu se você não entendeu a gente tenta conversar com você de novo explicar dentro da palavra tá bom? Deus abençoe um forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau Obrigado.